O presidente eleito, confrade David São Diego Silva Almeida. Convido também o vice-presidente, confrade Elson José de Oliveira. Antes de proceder à passagem da faixa do presidente atual para o presidente eleito, eu convido o nosso presidente atual, o professor Samuel Lira de Oliveira, para fazer as suas considerações finais. Como, por exemplo, o projeto Literatura do Cordel nas escolas e também a nossa segunda antologia. Se coloque à mesa para fazer a leitura do termo de compromisso. Prometo respeitar o cumprimento e o estatuto da Academia de Letras e Artes do Moreno, pugnado pela execução de seus objetivos e finalidades, exercer com dedicação e lealdade o mandato em mim conferido, atuando na busca de melhorar e continuar do aperfeiçoamento das letras e da arte e da cultura em geral. Assim, prometo. Gestão 2023-2025 De conformidade com o resultado da eleição realizada no formato online, no dia 16 de junho de 2023, atendendo a educação de 3 de junho de 2023, e homologada pela maioria dos membros da Academia Morenense de Letras e Artes, tomaram posse os membros eleitos da diretoria executiva e do conselho fiscal para uma data de dois anos, com início no dia 31 de julho de 2023, com terno em 31 de julho de 2025, conforme relação abaixo. Presidente Deitão Diego Silva Almeida, cadeira 14. Vice-presidente Erilson José de Oliveira, cadeira 17. Secretária Maria José de Sena, cadeira 9, listou. Primeiro secretário, segunda secretária, Selma Pereira da Silva, cadeira 03. Tesoureiro, João Pereira da Silva Filho, cadeira 15. Segundo tesoureiro, não está presente, está se apresentando no filho, Severeiro Crisócio dos Santos, cadeira 26. Primeiro bibliotecário, Samuel Lira de Oliveira, cadeira 18. Segunda bibliotecária, Marilene Pereira Moura Costa de Melo, cadeira 11. Conselho Fiscal, conselheiros, Marconi José da Silva, cadeira 13. Avanilda Torres da Silva, cadeira 19. Maria Água, presidente eleito, para fazer as suas considerações Já como presidente, novo presidente. Os convidados que vieram me prestigiar hoje Três pessoas, muito importantes Para que esse dia pudesse acontecer Um ano é a minha mãe, que se encontra ali, Dona Rosa Maria, por favor, Dona Rosa, se levante Sem você, eu não estaria aqui hoje Nunca desistiu de mim O amigo Ari Delson Que veio de Casa Amarela E foi a pessoa Que me apresentou Um vasto membro literário E o filho dele, que também ali está presente E a outra, minha companheira Maria Betânia Que está ali na mesa Com o nosso filho do Pedro Eu quero iniciar minhas palavras Com um poema Antes de falar Eu quero revelar para todos Que tem um dislexia E quando eu comecei a verificar No mundo da literatura Na minha época da escola Não se tinha o apoio pedagógico Que se tem hoje Nem psicológico Que as escolas oferecem Então, crianças Se tivessem qualquer problema Que não se enquadrasse Iria para uma sala especial E lá era tratado Como doido Como angoloide E retardado Como eu não era A escola foi um lugar Que eu fugia muito da escola Até descobrir então Que o problema não estava comigo E sim com uma patologia Que é a dislexia A qual aprendi a conviver E me iniciar no mundo literário Com mesmas limitações Que a dislexia atrás Consegui chegar Hoje na presidência De uma academia De letras e artes Então Hoje a academia Tinha sido bastante inclusiva Por aceitar o meu nome Como presidente Eu agradeço Em nome de todos os confrados E confreras Por assim me aceitar Presidente Para esse bem E a poesia Ela diz o seguinte É do poeta Darren Thomas Um poeta galete De 1914 Ele diz assim O aparecimento De um poema De um verdadeiro poema Ele muda A realidade E assim a poesia Fez na minha vida Quando eu conheci A literatura Quando eu conheci A poesia Os meus heróis Da infância Ainda ali em Casa Amarela Que eu sou recifense Estou envolvendo Vai fazer um pouco Mais de 22 anos Era o Manuel Bandeira Clarence Respeto Carlos Pena Filho E entre outros E Começando a ler Porque eu fugia Da escola E ia para a biblioteca Pública Ou para o cinema E a arte Me salvou Então Eu estou bastante emocionado Por acreditar Que a gente vai conseguir Ter um mandato Inclusivo E que a gente vai conseguir Dar continuidade Aos presidentes Que antes passaram Por mim E os que virão Para que a gente Possa dar continuidade Ao desenvolvimento Das letras E das artes Da cidade do Moreno Aonde hoje Eu posso dizer Que também Sou morenense Obrigado Não sei porquê A ti feliz Quando limpei as ruas Vamos me seguindo Mais que Deus E como é sincero meu amor Seguindo o meu poder E és mais que mim Vem, 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 vem Vem sentir o calor O idade e o gel A tronco só assim Então se ele Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.